Música Ladies and Gentlemen Gameplay de Insurgents Então galera fala ai Aqui é o Winsorzando com nós esse mod E hoje estou trazendo o gameplay de Insurgents Que pra quem não sabe o mod de Counter Strike que tem nissim é de graça só que tem que ter um counter strike então vamos começar a jogar deixa eu aqui deixa eu tentar limpar acho que é gans ah é gans mesmo vamos ver que arma não 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 é que é mesmo essa daqui é boa na minha opinião esse jogo então eu já acho que isso é essa então vou explicar como é que é mais ou menos é de ganho caralho nossa nem vi então esse jogo tipo é bem mais realista ah peguei arma tipo tu não mostra a meia da arma tem que fazer assim pra tu ver melhor se tu levar um ou dois tios tu já morre não mostra a vida tem que fazer onde é teu cara ah maldito não mate ninguém meu deus to lupiando ah ali seus mole ah por que só to pegando os armas não tem ninguém aqui ah hello não me mate não me mate tá tomate não tem ninguém que é um saco liga não me mate chega não me mate go Eeeh, tomou o red, haha, eeeh Merda, fã, 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 fã Cadê, eeeh Cadê esses mães? Ah Eeeh, tomou mais um red Tá, não sei se foi red Tá louco esse carinha, vamo ver que ar que eu pego, olha Vamo ver que ar que eu pego, olha Vamo ver, humm Vou pegar ele, deixa eu chamar-se Não gosto de ir aqui Não tem Se tiver alguém aqui, eu vou montar Ah Ah Ah, nossa Bazucada Tom, vamo ver Ah, vamo pegar essa arma no chão de vez Não morreu? Ah, morreu Ah Ah tá Vamo ver Ah 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 MED Nossa Ele Nem vi Que Nessa Que Não gostam muito Que Merda Ae vamos comprar Vou pegar uma arma Aqui Tô O que deu seu malditozinho O que deu seu malditozinho Não morreu Não morreu Não é pra ter que ter que morrer Oh não 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 gostei disso Deixa eu ver onde que é Ah não foi isso Ae 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 não foi isso Ah Ta bom Então galera Esse foi o gameplay de hoje Foi gameplay rapidinho Só pra Colocar alguma coisa no canal Se enquanto Que pelo como vocês Talvez tenham visto o canal Que eu vou continuar em dezembro E daí assim Eu vou ter o GameCop 2 Então se gostou Dá um joinha Se gostou mais em favorita E se inscreve no canal Também compartilha com os gameplays No meu gameplay E assim também Se inscreve no canal E falou Oh